Seguência ao nosso card preliminar, eu chamo ao centro do ringue o atleta Ronald Rodrigues. Seguência ao nosso canal, eu chamo ao centro do ringue. Seguência ao nosso canal, eu chamo ao centro do ringue o atleta Ronald Rodrigues. E o nome do seu adversário é Eduardo Vedita. Seguência ao nosso canal, eu chamo ao centro do ringue o atleta Ronald Rodrigues. E chegou a hora da apresentação oficial dos atletas. No meu córner azul, ele que representa a Academia Thai Brasil, tem no seu cartel nove lutas, está invicto na modalidade. Senhoras e senhores, com vocês, Ronald Rodrigues. E no córner vermelho, ele que representa a Academia Gala Fight Center, tem no seu cartel dez lutas, com oito vitórias e duas derrotas. Senhoras e senhores, com vocês, Eduardo Vedita. Essa luta vai ter a duração de três rounds de dois minutos. A arbitragem é de Ronaldo Leite, com apoio de três juízes laterais. Obrigado. 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 Início do primeiro round. Início do segundo round. Boa, boa, boa. 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 Boa, boa.